O câncer matou quase 10 milhões de pessoas em 2018. É um dos assassinos mais prolíficos do planeta. Isso ocorre porque as células cancerígenas são bem independentes. Elas se dividem rapidamente, mexendo com nossas próprias células e com os processos normais do corpo. E o mais importante é que cada uma dessas células pode, essencialmente, viver para sempre. Mas existe uma maneira de erradicar essas células cancerígenas. Nós podemos tratar o câncer simplesmente dizimando essas células que se dividem rapidamente. Mas algumas células saudáveis do nosso corpo também se dividem rapidamente, e esses tratamentos não conseguem diferenciá-las, que é o que causa efeitos colaterais desagradáveis como queda de cabelo e náusea. Se ao menos pudéssemos descobrir como atacar e destruir apenas as células cancerígenas, o que é exatamente o que alguns pesquisadores tornaram possível em 1975, por acidente. Esses cientistas não estavam realmente tentando tratar o câncer. Eles estavam investigando moléculas que naturalmente combatem doenças, chamadas anticorpos, que encaixam, como uma chave em uma fechadura, em uma parte reconhecível de um determinado intruso, sinalizando para a destruição por outras células do sistema imunológico. Para realizar esse trabalho, os pesquisadores precisavam de um suprimento constante de certos anticorpos. Mas as células que produzem anticorpos só vivem por alguns dias antes de morrer. Dentro do nosso corpo, elas simplesmente são reabastecidas pelas células-mãe, mas lá fora, no laboratório, elas estão sozinhas, então o suprimento de anticorpos é limitado. Os pesquisadores precisavam dar um jeito para que essas células vivessem para sempre e se reproduzissem indefinidamente, o que parece exatamente como as células cancerígenas. Eventualmente, eles descobriram que, ao fundirem células do sistema imunológico com células cancerígenas no laboratório, poderiam criar células híbridas com o poder dos anticorpos e a longevidade do câncer. Essa pesquisa foi realmente útil para um punhado de pesquisadores que estudavam questões específicas sobre o sistema imunológico. Mas alguns anos depois, outros pesquisadores tropeçaram nessa descoberta e perceberam que essas células, parte imunes, parte cancerígenas, poderiam ajudar a resolver o problema dos danos colaterais em tratamentos contra o câncer. Por exemplo, no laboratório, podemos produzir em massa um anticorpo feito sob medida para encontrar células cancerígenas específicas e sinalizar somente elas para serem destruídas. Podemos até mesmo criar anticorpos que transportam pequenas doses de quimioterapia ou partículas radioativas e atacam diretamente as células cancerosas que elas foram projetadas para reconhecer. Hoje, esses anticorpos fabricados em laboratório servem como base para dezenas de remédios que combatem o câncer. Além disso, já que podemos manipular anticorpos específicos para tudo quanto é coisa, eles podem enfrentar desde doenças autoimunes até a rejeição de transplantes de órgãos. O avanço tecnológico continua e parece não ter fim, mais ou menos como aquelas células cancerígenas. Esse foi o Minuto da Terra! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva! E até a próxima!